Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Valdeci Gomes quem nos fala neste momento. Hoje é uma manhã de domingo e estamos indo, saímos de Itamaraty agora 4 horas da manhã no horário local, estamos indo para a cidade de Irunepé, haja vista que nós não conseguimos passagem para ir de avião e nem de barco e aí o pastor Sérgio, nosso pastor presidente da cidade de Irunepé, veio para Irunepé, de Irunepé veio nesta canoa para nos buscar. Ali está o motorista, que é o irmão lá da nossa congregação de Irunepé Grande e aqui vai o meu filho, o caçula, dormindo, estava em 100 dias, o funcionário Antônio também é da cidade de Irunepé e aqui vamos nós irmãos. Missões aqui no Amazonas se faz assim, de avião, de barco e de canoa, como vamos nós aqui nesta manhã. Como sempre, Deus no comando e tudo já deu certo em nome de Jesus.